Dia chuvoso no Rio de Janeiro, tá chovendo bastante aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir, o microfone é bom, deixa eu aumentar ele aqui, mas tá chovendo bastante. E eu tô aproveitando pra gravar esse vídeo, né, dia chuvoso a gente senta e grava vídeo, fez sentido? Não fez sentido, mas tudo bem. Pra fazer esse tipo de vídeo, que é um vídeo de novidades, daqui em diante eu vou tentar fazer com alguma regularidade, vídeos de novidades, trazendo as novidades do mercado de quadrinhos pra vocês, de coisas que tem a ver com quadrinhos principalmente, tá bom? E nesse vídeo de novidades eu quero abrir as novidades pra falar sobre uma dica importante da editora Guará, né, eles estão aqui, eu tô aqui na tela com um roteirinho, que é a convocatória Guará. Ah, o que que é isso? Eles querem, eles estão procurando quadrinistas independentes brasileiros. Se você tem um quadrinho aí na sua gaveta querendo publicar, se você tem, né, uma ideia que você quer botar em prática, talvez seja a sua hora aí de conseguir publicar esse quadrinho, né, pela editora Guará. A editora Guará, que pra quem não lembra, está lançando novos quadrinhos aqui no Brasil, em formato digital pelo menos, por enquanto. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a linha de quadrinhos deles, e aí a gente tem o Cidadão em Comum, Eu Sou Lume, Teocracília e Ecos. São quatro quadrinhos nacionais de autores diferentes, né, quadrinistas diferentes, estão trazendo essa nova visão do quadrinho nacional pro Brasil. E agora eles querem você, né, que faz quadrinho, que desenha quadrinho, que escreve quadrinho. O edital dessa convocatória, com todas as regras que você tem que seguir, está disponível. Eles colocaram no Dropbox, eu vou colocar o link aqui na descrição, se você tiver interesse. Eu vou dar uma lida bem rápida aqui, as inscrições são via formulário, podem ser enviadas até o dia 15 de outubro, às 23h59. Então, eu já estou publicando esse vídeo um pouco atrasado, porque essa convocatória começou no dia 15 de setembro. A ideia deles é dar um mês de tempo pra quem quiser criar o seu próprio quadrinho, né, pra quem quiser lançar, mandar pra eles o seu próprio quadrinho, tenha tempo de produzir. Mas quem sabe aí você tenha o seu quadrinho pronto, alguma coisa já mais ou menos pronta, que dê tempo de produzir aí mais ou menos nesses próximos quase 20 dias, talvez. Esse vídeo eu estou gravando dia 22 e ele vai sair daqui a alguns dias, então você tem alguns dias pra tentar lançar alguma coisa com a Guará. Aqui eles dizem que o resultado será divulgado em 15 de dezembro, então aí vão ter mais um mês pra eles avaliarem tudo que eles receberem, e as obras selecionadas têm previsão de publicação digital para o ano de 2021. Todas as regras da seletiva podem ser conferidas neste edital, que também está no site da editora e nas redes sociais dela. Então, você que está interessado em lançar o seu quadrinho no Brasil, você que está aí com a ideia, você que está com o quadrinho pronto, e não sabe por onde comercializar, como lançar, lembrando que os quadrinhos da Guará são vendidos, são pagos, então, de fato, é uma convocatória pra você lançar o seu quadrinho comercialmente no mercado. Então, fica a dica aí, entra lá no site da Guará, vê o edital aqui embaixo, eu vou colocar o link ou do edital ou do site da Guará, e você entra pra ver essa convocativa e mandar o seu trabalho, beleza? Vamos pra próxima notícia. A notícia 2 acabou de sair aqui, eu resolvi incluir nesse vídeo, que é o fim do seriado Supergirl. Pois é, o seriado da menina, garota de aço, vai acabar. Sexta temporada vai ser a última. E a chuva... A chuva aumenta. Mas a sexta temporada vai ser a última na CW, né? E no Brasil ela também é exibida, até na Netflix também está disponível. Mas, infelizmente, vai acabar. Eles deram uma desculpa aqui, de que a audiência caiu, e a produção, tanto a produção quanto a Melissa Benoast, que é a... ou Benoar, que é a atriz principal que faz o Supergirl, decidiram acabar enquanto estão, né, meio que no ápice da série, antes que a série fique completamente dispensável. Tudo bem que muita gente acha que a série já chegou nessa fase, mas eu nutro uma simpatia grande pro Supergirl. Supergirl é uma série importante, é uma série de uma heroína, tem causas importantes sendo debatidas ali, sabe? Tem... a gente trouxe... a gente teve aí a participação de uma heroína trans, né? Que também existe nos quadrinhos, e aí foi muito bem representada nessa série. Além de todo o protagonismo feminino, enfim. Eu acho o Supergirl, realmente, principalmente nessa última temporada agora, se perdeu bastante, né, essa questão do Leviathan, que, enfim... Perdeu muito, muito, muito. Mas eu acho que é uma série importante, é uma pena que esteja acabando. Mas até faz sentido, porque em 2021 a gente vai ter iniciado aí o seriado Superman e Lois Lane, né, que é um seriado novo focado no Superman. Então, tipo assim, como é que você vai manter, por muito tempo, dois seriados com personagens quase iguais, né? Que é a Supergirl e o Superman. Ainda que a Supergirl tenha temas próprios bem interessantes. Mas, assim, a última temporada eles divulgaram aqui já que vai ter 20 episódios, e vai ser uma temporada um pouco maior do que outras séries do Arrowverso, porque a gente tá aí ainda com a pandemia da Covid-19, e muitas dessas séries terão temporadas mais curtas, né? Pra poder filmar seguindo os protocolos de segurança que eles gostam de dizer. E aí, por isso, pra se despedir, a Supergirl vai ser a única que vai ter 20 episódios, pra ter uma despedida digna da personagem, né? Então é isso, a Supergirl tá acabando, vamos ver se no futuro, na série do Superman, ela ainda vai continuar aparecendo, fazendo participações especiais com a Supergirl, né? Quem sabe? E é isso. Eu acho que foi uma série muito boa, foi uma série que teve seus momentos, mas que realmente já esgotou bastante ideia. Próxima notícia. Olha só, a próxima notícia é dupla. Eu quero falar de dois lançamentos que estão disponíveis em pré-venda, em especial na Amazon, tá? Eu sei que muita gente gosta de comprar em outros lugares, gosta de comprar na banca, uma banca dificilmente faz pré-venda. Outros sites também talvez não tenham algumas dessas publicações. O primeiro deles é o Miles Morales. Marvel Team Miles Morales. É uma publicação... É Miles Morales e Homem-Aranha, né? É uma publicação nova da Panini, eu tô vendo aqui na tela. Custa R$34,90. A pré-venda na Amazon, se eu não me engano, tá um pouco mais barata do que isso. E essa edição aqui é histórica. Pra quem quer saber a origem do Miles, como ele se tornou Homem-Aranha, como ele ganhou os poderes, quais são os poderes dele, de onde esses poderes surgiram, tá tudo nesse volume, tá? São mais de 200 páginas. Reúne as 10 primeiras edições do Miles como Homem-Aranha na vida, sabe? De todas as publicações que o Miles já teve, essas 10 primeiras são as primeiras de fato. O Miles apareceu nelas pela primeira vez. E que são de 2011, né? Já faz aí quase 10 anos, né? Que a gente vai completar. E tem também uma edição Ultimate Fallout 4, que é a edição que traz a transição da morte do Peter Parker pra o Miles assumindo o manto. Então essa edição tem 232 páginas. A previsão original de lançamento dela era 9 de setembro, mas obviamente deu uma atrasada. Mas você comprando na Amazon ou no site da Panini, de repente, você consegue receber em casa, né? Sem precisar sair, que é a principal. E, enfim, se você quiser comprar na Amazon, o mais importante é que o link pra você comprar direto tá na descrição aqui, né? E ajuda o canal com uma comissãozinha, sem gastar nada por isso. Mas o Miles, né? É um dos principais personagens na atualidade. Vai ter jogo de videogame, teve um filme só dele, né? Dividindo ali com outros arenas, mas ele era o personagem principal. Então, se você quiser saber, não só saber como o Miles começou a carreira, mas também ter esse material em casa, que é um material muito importante. Eu já tenho aqui em edições separadas, então talvez eu não compre. Mas pra quem não tem, compre. O preço também está muito bom, tá? São mais de 200 páginas por menos de 40 reais. É um preço que poucas editoras conseguem e essa publicação tá conseguindo. Então, eu recomendo muito. Escrita pelo Brian Michael Bendis, desenhada pela Sara Pichelli. Vamos à próxima. A próxima notícia, que eu falei que era dupla, é também a pré-venda do mangá do Jaspion. Um regresso de Jaspion. É um mangá brasileiro criado com autorização da Toei. Então, ou seja, não é nada pirata. Inclusive, a Toei revisou a história e autorizou tudo que tinha que autorizar pra poder sair na história. E ela é escrita pelo Fábio Yabu, que criou os Combo Rangers, né? Quem tem mais ou menos a minha idade deve ser lembrado dos Combo Rangers. E eles tiveram novos volumes recentes sendo lançados. E desenhado pelo Michel Borges, né? Que também trabalhou com o Fábio, com o Yabu, nos Combo Rangers. Então, assim. É um mangá brasileiro, tem um estilo de traço japonês. E traz uma continuação que se passa após a conclusão do seriado do Jaspion. Que é um tokusatsu dos anos 80. Que fez muito sucesso no Brasil entre os anos 80 e os anos 90. Então, pra quem gosta de Jaspion, pode ser uma boa pedida. Tá em pré-venda na Amazon. O lançamento é aguardado pra final de outubro. Então, se você comprar agora, você só vai ser debitado no cartão quando o mangá for lançado. E o preço aqui da pré-venda tá com 30% de desconto, tá? Se você quiser comprar. Porque o preço original dele é R$65,00. Mas na pré-venda tá por R$45,00. Então, é um bom desconto, tá? É um mangá com quase 200 páginas, 192 páginas. Algumas delas são coloridas. E essa edição da Amazon vai vir com brindes. Que são dois marcadores, ou três marcadores, se eu não me engano. Tô vendo aqui. De página. E uma sobrecapa exclusiva da Amazon, tá bom? Então, se você quiser ter um material que realmente vai ser bem bacana. Parece ser bem bacana, né? Parece ser uma bela homenagem aí ao Jaspion e o que o Jaspion representa. Recomendo que você garanta. E se você gosta de Jaspion, né? Recomendo que você garanta o regresso de Jaspion. Linkzinho na descrição também. Assim como mais uma horária. Se você quiser comprar numa força pro canal. Sem gastar nada mais com isso. Inclusive, aproveitando o descontinho. Beleza? Essas foram as novidades desse vídeo. Eu falei que ia ficar um pouco mais curto. Não ficou tão curto assim. O meu editor vai me matar. Mas, mesmo assim, é um vídeo mais rapidinho. Mais simples pra te informar das novidades. Se vocês gostaram. Se você gostou. Se você não gostou. Comenta aí embaixo. Que eu, daqui em diante, posso fazer mais vídeos nesse sentido. Valeu, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Vinha. E até a próxima. Teeno. Tchau. 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 Tchau.